Vamos trazendo então informações a respeito da Caixa. Atenção você que vai receber o auxílio emergencial, viu gente? A Caixa antecipou o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. Os saques começam a partir aí do próximo dia 30, viu? Dependeram da data de nascimento dos beneficiários. A Tati Simo, ela tem mais informações. A Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do calendário de saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. Segundo o presidente do banco, a intenção era adiantar a modalidade de saque em dinheiro em duas semanas. A antecipação, no entanto, foi menor que essa para a maioria dos beneficiários. A Caixa antecipou ainda em um dia os pagamentos da primeira parcela de quem faz aniversário em novembro e dezembro e não faz parte do Bolsa Família. Os grupos vão receber o crédito em conta nos dias 28 e 29 de abril. A mudança não afeta o restante das datas já anunciadas para o crédito das parcelas em conta corrente e nem para o saque dos pagamentos que serão creditados de junho a setembro. O novo calendário de saques da primeira parcela, com base na data de nascimento do beneficiário, ficou assim. Os nascidos em janeiro podem sacar em 30 de abril. Quem faz aniversário em fevereiro, em 3 de maio. Os nascidos em março, no dia 4 de maio. Nascidos em abril, no dia 5 de maio. Quem é aniversariante de maio, pode sacar no dia 6 de maio. Os nascidos em junho, no dia 7 de maio. Aqueles que nasceram no mês de julho, sacam em 10 de maio. Os aniversariantes de agosto, em 11 de maio. Os aniversariantes de setembro, em 12 de maio. Quem nasceu em outubro, em 13 de maio. Já os aniversariantes do mês de novembro, podem sacar o benefício em 14 de maio. E os nascidos em dezembro, no dia 17 de maio. O calendário original prevê ainda a possibilidade de saques da segunda parcela, a partir de 8 de junho. Da terceira parcela, a partir de 13 de julho. E da quarta parcela, a partir de 13 de agosto. Essas datas estão mantidas.